Música 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 E escolhemos o meu sonho Este é um dia, um certo destino E não é uma ilusão E esta noite ela entra Quero ouvir a conversão A meu sonho Quero ouvir tudo pra ouvir E a voz da fé Pega sobre a que te guia Quero voltar No silêncio do meu mar A minha vida, sereia Mandanha e levantar A meu sonho Quero ouvir a alegria E vocês E eu vou buscar Pega sobre a minha vida A minha vida, sereia Mandanha e levantar Tudo bem Música 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 E não vai Agora vai acabar E aí é a mão já